Margarita Ledo Anion, professora catedrática de Ciências da Informação na Faculdade da Universidade de Santiago de Compostela, investigadora, cineasta, jornalista, enfim, uma quantidade de aspectos importantes que se refletem nesta área dos estudos filmes. E aquilo que eu gostava de começar por te perguntar tem a ver exatamente com esta importância eventual de abordarmos os estudos filmicos no âmbito do ensino superior e da investigação. Nestes dias de crise, obviamente, enfim, a cultura, o cinema, o teatro são das primeiras áreas a serem consideradas descartáveis, pelo menos não essenciais. Mas, em minha opinião, enfim, tu dirás a tua, em minha opinião, o cinema e estudarmos o cinema nas suas diferentes facetas é absolutamente importante para recuperarmos memórias culturais, memórias coletivas, memórias cívicas. O cinema, como objeto de estudo, e tu acabas de dizer-o muito bem, é um objeto múltiplo. que poden fazer entradas muito diferentes neste objeto. Uma delas tem que ver coa memoria, efectivamente, sobre todo quando falamos en termos do que se entende por cinema do real e por cinema documentário, en general. Eu coido e penso que a importancia neste momento dos estudos filmicos é precisamente utilizá-lo como objeto relacional. Converxen aspectos tecnológicos, no modo de producir, no modo de diseminar, de divulgar na accesibilidade a este objeto por diferentes vías. Converxen aspectos económicos, que interesan moito, ao redor do chamado campo das industrias creativas, e converxen aspectos culturais, que é o que non podemos esquecer. Ese é o perigo de esquecer estes aspectos que son os que están na origen e na cerna da existencia do cinema como tal. Ten que haber unhas certas ideas, ten que haber un tratamento, o que chamamos linguaxen, unha formalización, unha formalización deste linguaxen, isto dentro valeu e portuguesa ás veces, a nivel de vocabulario, e ten que haber esa consciencia de que o cinema é tamén un indicador de pertenza. De facto, no meu grupo de pesquisa desenvolvemos un proxecto neste momento que ten que ver co espazo digital europeo, e o papel das pequenas cinematografías en versión original, na lingua de cada un dos espazos e de cada unha das naciós, con ou sen estado. Cando falamos do caso galego, é unha nación sen estado, a nivel formal unha comunidade, unha nacionalidade histórica considerada así pola Constitución Española, etc. Neste momento todo moi contestado a nivel europeo deste tipo de bello estado-nación, o que debo de si, un estado moderno. Pero en todo caso, o que interesa aquí é a versión original como lingua da diferencia cultural e da diversidade cultural europea que está reconhecido, por exemplo, a nivel retórico no programa de Europa 2020. Outra cosa é a súa aplicación, e isto é o que estamos a analizar. Por que? Porque estamos a enlazar coa tradición tamén da excepción cultural. Por que? A nivel político, houbú unha operación defensiva. Porque senón o cinema desaparecía. E o desaparecer o cinema na Europa pola roda imparável e a maquinaria imparável do cinema das mellor desaparecía unha parte da nosa memoria, da nosa identidade e da nosa capacidade de relacionármonos dentro da diferencia, que é o que interesa a nivel contemporáneo. Ou somos conscientes, e para iso o cinema é importantísimo da existencia do outro, da outra cultura, e de que non existimos sin esa alteridade, ou realmente o mundo contemporáneo tendías contado, senón faz falta esperar a catástrofa ambiental. E por iso eu entendo que o cinema está a demostrar que é un objeto capaz de convocar múltiplos ollares e unha operación de pesquisa intensiva que ainda está por facer. Queres tu dizer que antes de nos arriscarmos a apagar a nosa existencia fisicamente, ecologicamente, estamos en risco de apagar, ou corremos o risco de apagar culturalmente, portanto, como se tivéssemos uma espécie de Alzheimer cultural? Claro, de uniformización, que é o modo de perder referencias, e eu creo que o cinema é unha das grandes referencias. E después, as pequenas cinematografías, as chamadas así, para situármonos en termos convencionais, tenham sempre no seu interior singularidades. Vocês conhecem-no perfectamente, no caso portugués, as singularidades com Manuel de Oliveira, como Pedro Costa, poder dos mais bellos, os mais novos. Claro. Pero no caso de Oliveira non se pode falar en tempo, xa non é bello, ninguén é novo, é eterno. Quase eterno. É a eterna poxerra. Está acabando un filme. Está acabando un filme, con cento e cinco anos. Claro, claro. Por tanto, estamos nesse risco porque no momento em que se destruan as nossas ancoraxes, somos muito manipuláveis. Claro. A única defensa é o autorreconhecimento e o reconhecimento das outras culturas e isso está en trance de passar a unha certa opacidade. Falaste do teu grupo de pesquisa e no SIAC também nos preocupamos bastante com a investigação em estudos fílmicos. Mas qual te parece a ti, em função do que acabaste de dizer, que devem ser as prioridades investigacionais para os grupos de pesquisa nesta área? Olha, na nosa propia experiencia e na miña propia experiencia, eu comecei polo estudo de determinados autores, de determinadas obras, de a obra. En si o cinema durante muito tempo identificou-se coas obras de cinema, cos movimentos, porque estaban respondendo tamén a certos momentos na historia. Pero há un momento en que as obras, os movimentos, teñen que incorporarse a unha análisis e a unha paisaxe en geral. E entón nos estamos por unha banda intensificando o conhecemento de aqueles aspectos que nos indican certos percursos e, sobre todo, que son demonstrativos de momentos de click, o que chamamos genealogía, aquelo que se convirte en significativo porque, de alguma maneira, separa-se do anterior, normalmente por contradição coa anterior, por creva, pero tamén pode ser por outro modo e por outra lectura de unha fase previa, como tamén, a partir do cinema moderno, lese de outra maneira o período clásico e os seus aspectos significativos no cinema contemporáneo, que aspectos se recuperan de determinados momentos do cinema, mesmo do cinema mudo, que volve a ter unha dimensão moi reconhecível. E, portanto, estamos máis tentando articular os diferentes aspectos e as diferentes entradas para situar o cinema e, en geral, os estudios visuais, tamén noutros produtos e noutros soportes e para outras audiencias e para outras, digamos, experiencias, por exemplo, as experiencias máis amaterras, experiencias dos produtos sin autoría, de apropiación, todo este tipo de novas prácticas e de novos consumos culturais para situá-las realmente na complexidade da cultura contemporánea. Isto é o que realmente estamos a desenvolver. Tu falaste da importância, inclusivamente, de teres conhecido aí na abordagem do cinema documental, nomeadamente como um recuperador de memória. No entanto, o teu último filme e um bom exemplo disso é, por exemplo, o teu filme Santa Liberdade. Santa Liberdade, sim. O teu último filme é um filme de ficção que, quanto a mim, faz um trabalho absolutamente excepcional de recuperação de memórias também, mas que requer uma outra contextualização. É verdade? Ou pode-se abordar da mesma forma este teu último filme, embora sendo ficção, como abordámos os anteriores? O tipo de relação com o filme é diferente. Como espectadora, como espectador, um filme de ficção e, sobretudo, um filme de ficção que, a nível de linguagem, utiliza determinadas formalizações que não são convencionais, exige unha participación moi activa e unha preocupación da parte espectatorial. E iso non se pode demandar en moitas ocasións. En todo caso, o primeiro filme que eu realizo é Santa Liberdade e é un filme documentário. E acabo comprobando que fixen as minhas longa metrase nestas tres, depois tenho feito mediametrazes e curtas, obras incidentais e adaptações de poemas, porque alguén me pede que faça um pequeno filme conmemorativo de homenagem. E isto, eu gosto de facelo, é como tomar um copo com um amigo. En vez de ir a tomar a cervexia, puse os tres ou quatro minutos de unha peza visual, que normalmente lhes chamo así pezas. Mas nas longa metrase, o que acabo por ver é que o difícil foi um percurso sobre o século XX. Empecei por o que mais gostei do século, que são os anos 60, são os anos da utopia, são os anos em que todo era possível, em que se modificam todas as fórmulas até as políticas. Ocupa-se um barco, o Santa Maria, para chamar a atenção sobre as duas últimas dictaduras, naquele momento, que havia na Europa. Trá-se das ações mais românticas. Claro, e exitosas, uma viagem com final feliz. Depois vou cara a algo que nós não podemos obviar, que é a guerra civil. E o século como o século do comunismo, que é a diferença do século XX frente a outros séculos. E aí trabalha uma figura muito controvertida, que é a figura de Enrique Lister, o creador do quinto regimento, que é de origem galego, e que a sua família, para l'endixo, é moi representativa da represión en Galicia. En Galicia non houve frente de guerra, houve só represión. E a família de Lister foi desas. Un dos irmãos ainda non apareceu hoje o corpo, que era conselheiro na Câmara de Teo no seu conselho. Outro foi fusilado en Boisaca, no cemitério. Quer dizer que é o trabalho a guerra e, polo tanto, o trabalho a violência extrema do século XX. Continua a ser um tema difícil na Galicia e em Espanha, em geral, tratar o tema da guerra civil? Sim. A pesar das décadas, a pesar da lei da memória histórica do ano 2006, que foi muito tardia, os historiadores estão a agradecer nomes e persoas que estão a ser levados a Suízo. Bom, há o caso do Baltasar Garçón, que é em Bolivar. E há o caso do Garçón tamén, que é, digamos, é unha figura moi representativa. En todo caso, faço este filme da creva do século e despois entro nun tema que a mí me preocupaba e non sabía como entrar, que era, por unha banda, a fazer un filme de género que enlazase, de alguma maneira, con os films que desenvolveu o movimento feminista como unha das grandes aportacións ao século, o personal e político, a frase que, de alguma maneira, resume as aportacións do feminismo. Trato, a través de algo que é constituinte da Galiza, que son as migracións, nos levamos emigrados oficialmente desde mediados do século XVIII. Inclusive para Portugal. Inclusive para Portugal. Eu faço a migração a América e situo isso na Ciara de Bosaires, porque foi, de alguma maneira, era o nosso imaginario a nossa metrópole, en algum momento. E faço a emigración das mulleres que van soas. Porque era un tema pouco tratado, porque parecía que as mulleres emigravan cando lá tiñan os homens, non é ben así. Normalmente, se iban a buscar o homem, nunca dan con él, porque xa desapareceu. Está en algún lugar que xa non ten ligame coa familia que cá ficou. Por tanto, son todas estas historias que darían moito para un filme neorealista. Eu non podia, nem queria fazer un filme neorealista. Por tanto, fiz un filme moito autoral, que son outra das características do século, que son os movimentos migratorios por razóns diferentes, económicas de guerras, de perseguição, de exilio. E ao final digo isto porque estou convencida. Eu durante moito tempo citaba moito a Lambadiou, porque existirá un seminario del sobre o século XX, en París VII, a meiaos dos noventa, ainda non entráramos no XXI, no século XXI, que para min vai ser un século ainda máis curto que o XX. E citaba moito en artigos científicos e continua a estar pendente do que publica. E en determinada altura decatéime de que tiña feito os tres films que reclamaba o século XX, que era a utopía a partir dos 60, que desembocou obviamente no momento actual. Toda a primeira mitad ia a violencia como confrontación e os movimentos de masas humanas. Tu perguntabas pola ficción, que pasa cando me ponho a traballar coas mulleres e coa materia carnal, digamos, destos filmes, que era durísimo fazer iso como documental. Non fui un capaz. Non fui un capaz de confrontar o que me contaban personalmente con a cámara. Precisabas de alguma distancia. Precisaba distancia. Unha distancia que tamén levo á parte formal do filme. É un filme con muitos elementos, non é un filme naturalista, é un filme con muitos elementos de distancia. E levo á representación, levo á... É unha distancia brechtiana? Exactamente. Exactamente. E, de feito, eu estou voltando á Brecht. Dentro de 99 vou á Berlín a encontrarme con un gran brechtiano, con Jim Ray, porque interesa-me muito voltar á Bertolt Brecht. Muito bem. E, sentes que há alguma diferença, em termos de recepção, para este filme, em relação aos outros? Vamos a ver, se eu dixera que é un filme para determinadas cinefilhas, seguramente estou no certo. O que tenho experimentado é que é un filme que a recepción é muito diferente se se passou ou non pola experiencia migratoria. As persoas que pasaron pola experiencia migratoria teñen unha lectura do filme que ainda reclamarían máis dureza formal. É abraiante isto. É espantoso. É espantoso. En moitas ocasións, como é en filmotecas e circuitos de determinado tipo de obra, segue-se un debate. E teño-me encontrado con depoimentos e declaracións absolutamente sorprendentes. Pero sí que é muito diferente o modo de vê-lo se se passou ou non por esta experiencia da migración. Isto quer dizer que as gerações mais novas, nomeadamente os nossos estudantes, dificilmente terão passado por esta experiencia. Como é que eles têm entendido o filme? Oi, eu vou a votar man de unha proyección que houve na Universidade de Santiago polo Día Internacional da Moller Traballadora, no 8 de marzo. E entre o público, ao finalizar a sesión, unha rapaza nova, con un sutaque porteño, era argentina de facto. Di, grazas por este filme, porque acabo de visualizar o que me contaba a miña mãe da súa aboa. E, bueno, finalizou así. Despois enviame un correo electrónico. Quando cheguei á casa, contei á miña mãe o filme. Entón, a miña mãe contoume pola primeira vez que a súa nai tiña ido para Montevideo, porque era entrada franca, non había impedimentos. Por eso hai máis migración femenina a Montevideo a nivel relativo que a Buenos Aires. Pero ali encontrouse con alguén que lle dixo que o seu marido estaba en Buenos Aires, realmente iba detrás do marido. Estas desapariciós que acontecían moito na migración, como é obvio, marcharon para Buenos Aires, nunca encontraron o tal marido e ficaron en Buenos Aires. Houve un silencio sepulcral de décadas sobre este facto. E agora, a través do filme, é la conta deste facto. Por tanto, a persoa nova é difícil que non teñe unha certa memoria, un certo rastro de migración. Sobre todo no caso de Galicia, todo mundo ten alguén cando nos fomos filmar a Buenos Aires, na equipa galega. E na equipa argentina, na galega sempre tiña un parente, un dos actores anduvo buscando uns parentes, desde oigo ele, outras, sus animais que tamén keenas xa sabía onde ir. É asombrosa a cantidad de ligames que hai. E na equipa argentina, há moitas persoais que tiñan tamén unha vo. Ou alguén, que chegara de algún lugar. Por tanto, non é manifesta, pero no momento… É como todas as cuestións de memoria. Dá a impressión de que non recordámos, Pero há un momento en que algo te fas lembrar e então recuperas todo um acervo que tinhas mais ou menos negado para ti próprio. Daí o papel importantíssimo do cinema. Claro, o cinema funciona como a psicoanálise e é mais barato e mais divertido. Pois sim. Não é por acaso que o Metz utiliza aquela expressão magnífica que o cinema é o divã do povo. Exato, e há muitos cineastas que utilizam muito e utilizaram muito também. Como tem sido conciliar a atividade cineasta com a atividade de investigadora, professora, decana, inclusivamente da faculdade que foi-se durante uma década pelo menos. No período fundacional. Como tem sido conciliar esses papéis, por vezes relativamente diferentes e até um pouco antagónicos? Sim, pero que ao mesmo tempo trabalhei sempre sobre o mesmo aspecto. En docencia estuve sempre ben sellada a imaxe e há diferentes aspectos da imaxe. Eu empecei pola imaxe fotográfica e de facto un dos meus libros é cine de fotógrafos e o meu cinema moi de encadramento. Portanto, ten muito a ver coa perspectiva fotográfica e o cinema como origen na fotografía. Na investigación, nas pesquisas normalmente desenvolvo algún destes aspectos vinculo muito investigação e docencia. Por tanto, a parte de xestión deixámosla fora porque fui decano porque era preciso pero tampouco non é algo vocacional e nunca para sempre cando faz xestión e hai un momento en que paso ao terreo creativo no mundo da imaxe seguramente por ter traballado moito sobre a imaxe sobre todo por ter montado os primeiros programas de imaxe documental e de cinema documental na universidade en certo momento diz que pasa se eu estou dicindo aos alumnos e estou trabalhando con eles en pequenos exercicios documentais vou arriscarme a fazer un tema que teño aí pendente que era o tema da piratería dos piratas da liberdade como hai um magnífico libro de montaña en España sobre o Santa Maria então fiz sim isso de qualquer maneira a mim estas indas e vindas não me resultam dificultores seguramente hai un certo feedback de unha outra senón non resistiria tampouco o mundo da universidade non digo en plan pejorativo senón en plan real e sentes que a academia tem compreendido o teu trabalho a importância do teu trabalho criativo do mesmo modo que enfim o trabalho mais vamos a ver agora sim agora sim passaram 10 anos inicialmente inicialmente era como se fossem cousas de margarita bueno entras tanto que non xetei agora sim porque tamén hai unha tradición na universidade española terrível de que a aplicación considerase só unha aplicación administrativa de algún resultado e non entenden obviamente que un modo de aplicar conhecimento e pesquise evalua un objeto pode ser un objeto cultural e ademais un objeto que confrontas cun público por lo tanto non havería a nivel de modelo mellor causa pero é moi difícil de aceptar bueno de facto eu me lembro que nos nosos concursos non se valoraba se alguén tiña escrito un guión en absoluto un guión filmado nin se valoraba valoraba se máis un artigo de terceira e cuarta categoría que un guión levado ao film portanto era algo que non correspondía ao real como en moitas ocasións pasa eu conheci a profesores das universidades sobre todo do Reino Unido em que isto era considerado o que les chaman investigación práctica portanto non só era considerado curricularmente sino que les davan dinero para facela exatamente ben son culturas universitarias moi diferentes diferentes non é por acaso que no Reino Unido a literacia filmica é unha área muito mais desenvolvida do que nos nosos países e de facto eu non por exemplo no mundo da creação quando eu estudiaba jornalismo publicou o primeiro libro de poemas também non era muito bem compreendido pelos jornalistas non pero en cambio unha narración sim cando empezas a publicar relatos que foi no 80 o relato era xa como entón dicíamos que é extraño que non faças literatura jornalística e digo non, non o meu mundo de relatos non ten a ver con o meu mundo como jornalista a nivel de escrita tinha tamén que explicar isto porque dava a impresión de que o jornalista quando facía literatura continuava a fazer jornalismo e eu algo que digo sempre que o jornalismo non é literatura claro obviamente o jornalismo tem unha serie de... tem que ser ben escrito mas non é necessariamente literatura pode ter unha formalización de alta literatura neste senso a nivel puramente formal pero ten que ter por detrás a verdade histórica para entender non, non, non faças iso e entón sempre tiven que andar explicando estas cousas hasta que é un momento en que xa non das explicacións que cando a xente deixa tamén de preguntar ten que esforzarse en comprender por si mesma porque tamén había esta especie de rutina por que faz isto? por que te metes nestas cousas? por que enleas tanto algo que podía ser simples bueno, por que porque senón tampouco o veixo claro non? Finalmente uma última questão falavas da importância do cinema como recuperador cultural nomeadamente das pequenas cinematografias e dos pequenos universos linguísticos o universo lusófono e iberoamericano enfim de certo modo embora a língua espanhola ou castelhano enfim tenha uma abrangência bastante grande no entanto em termos de importância de impacto nomeadamente cinematográfico nem sempre é muito fácil chegar a outros públicos portanto o que pensas que o cinema iberoamericano e lusófono e aqui incluo obviamente o cinema de expressão galega também o que pensas que deveria ser feito quer a nível criativo quer a nível académico para se poder melhorar esta situação eu penso eu penso e levamos tal vez unha década tentando estabelecer unha certa rede eu penso que o primeiro passo seria un intercambio efectivo de producions de feito a primeira co-producción con Brasil foi Santa Liberdade foi co grupo novo de cinema e hai moi poucas co-producions tanto con Portugal como con Brasil desde Galiza e non sei Portugal Brasil acho que tampouco hai moitas efectivamente portanto son universos que por razões históricas e cando falamos por razões históricas falamos do poder que alguén manteve separado e que tentan vencellarse a nivel de imaginario e a nivel de a mí me interesa o mundo lusófono tamén porque é un mundo que tem que reconhecerse a partir da súa própria diferença interna e iso é interessantísimo e tem que reconhecerse como un espazo multicéntrico que tamén moi interesante e tem que reconhecerse como un espazo de interese polo outro portanto hai toda unha serie de datos objetivos que levarían a que funcionase como un espazo xeolingüístico e de diversidade cultural interesante e a través das súas producions seria un dos modos de articularmolo lembro lembro que eu falei en Brasil con Ivo Negro Isola para facermos un festival de cinema da área lusófona por televisión naquele momento por televisión agora podíase facer por internet por un espacio de afexibilidade que non implicase a presenza física para empezar a poñer en relación unhas obras con outras e tamén para ver aí que pasa con oa pluralidade interna a nivel lingüístico mesmo que pasa con bueno con cinematografías que non por ser cuantitativamente significativas deixan de ter importancia como pode ser a producción audiovisual que se fa en países africanos non? de expresión portuguesa que na diáspora somos un espazo moi marcado por diferentes diásporas que deberíamos obviamente tamén articular a nivel de de relación e de como se expresan estas diásporas porque en xeral as veces estúdase a prensa das diásporas por exemplo os programas radiofónicos ninguén vai a outras producíos e a veces a esas pequenas producíos de cinema participativo de determinadas modalidades que non por non estar no mainstream ou no cinema comercial deberían ficar fora sobretodo da análise e iso que a mi me interesa tamén do mundo lusofo Talvez que estas plataformas académicas investigacionais digitais agora de nova geração possam ter un papel importante no cruzamento desses materiales esse festival de cinema de expressão lusófona por televisão pode perfeitamente ser articulado em torno de plataformas deste tipo exactamente Muito obrigado Margarida e continua trabalhando no cinema também para além da academia para a nossa satisfação Obrigada Obrigada Obrigado.